A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam-se ao registro biométrico no terminal para, tanto, aperte o comando, registra a presença e posicione a digital no leitor, observando a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião da comissão nesta sessão legislativa. Esta reunião se destina a eleger presidente. Registram-se as candidaturas do deputado Zé Guilherme para presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9 do Regimento Interno. Será eleito o candidato que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão. Os deputados deverão selecionar o candidato ou a opção branco, se assim o desejarem, confirmar o voto e posicionar a digital no leitor, observando no painel o seu voto foi computado. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação. A presidência vai dar início ao processo de votação. Em votação, em cerce a votação. O deputado recebeu três votos. Procamo eleito para presidente, deputado Zé Guilherme. Indago aos membros da dessa comissão. Declaro empossado como presidente o deputado Zé Guilherme, a quem passo a direção dos trabalhos. Indago aos membros dessa comissão se estão de acordo com a fixação do horário das reuniões ordinárias, às terças-feiras, às 16 horas. Sim. Sim, senhor presidente. Fixado o horário das reuniões ordinárias para as terças-feiras, às 16 horas. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião especial para a eleição do vice-presidente e posse do vice-presidente. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.